Música Ah, tá. Vamos falar com a Yasmin, ela não tá bem, Gus. Fala com a Yasmin. Cara, você tá bem, você tá melhor. Eu não sei, eu ainda tô meio... Eu não sei o que fazer, eu tô... Eu preciso de um remédio. Remédio? A gente não tem quase nada. Minha cabeça tá girando, eu não tô muito bem. Eu imagino. Não sei o que fazer. Vem, então vem descansar. Cadê? A Yasmin entrou aqui? Cadê o Procópio também? Não tava com você? Eu não sei, eu acho que ele foi falar com ela. Mas eles não brigaram, não tem sentido. Ah, o Procópio tá ali. Procópio! Oi? Cadê a Yasmin? A Yasmin, eu também tô procurando ela. Não achei ela em nenhum lugar. O quê? É. Ela veio pra cá, Procópio. Como assim? Ela veio pra cá? Exato, ela tava exatamente aqui. Eu vi ela entrando aqui. Cadê ela? Mas tem canha? Eu não sei. O quê? Você tem alguma suspeita? A única suspeita que eu tenho é que ela pode ter ficado muito brava com aquela situação nos esgotos e foi embora. Ah, se ela ficou brava é porque tem algum motivo. O quê? Isso parece ser estranho, não? Procópio, a culpa é sua. A culpa é minha agora? Sim. Você tá confiando nela mais do que eu? Você entendeu que a sua irmã estava se transformando. Era uma questão de vida ou morte. Eu não vi com meus próprios olhos. Mas... E se eu não vi, eu não acredito. Ah! Fala sério. Ah, meu Deus. Obrigado, se você precisa... Não querem parar de brigar, não. Já deu de brigar por hoje, né? Nossa. Você tá bem ferrado, cara. Ele precisa de medicamentos. Mas a gente não tem nada aqui. Eu mesmo tenho pouca coisa. Tem alguma ideia de onde pode achar? Ele não pode ficar assim. Eu não sei. E a gente também tem que achar a irmã dele e o Bartô. A Mia e o Bartô. É só isso que eu quero. Nossa. Vixe, é massa. O que a gente pode fazer? Ele... Eu não sei. Principalmente agora. Eu quero muito bem. Eles pegaram minha roupa. Eles pegaram meu tênis. Sua roupa? Que roupa? Quem pegou? Você tá de roupa, cara? Eles quem? A roupa do Mike. Que roupa? Ah, você não tá falando daquela roupa de enfermeira. Calma. Eu gosto de falar tanto daquela roupa. Mas quem pegou as suas roupas? Eu não lembro. Eu só lembro de ter visto alguém numa sala. Tava todo escuro e... Eu não lembro de coisa nada. Ele não tá bem, Aker. Ele não tá bem. Eu sei. Ai. Vamos... Salve, Gus. Mas... Já tá ficando de dia. É. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu não conheço todos esses lugares ainda. Mas a gente também não pode ficar aqui por aqui muito tempo. É, exatamente. Vamos começar a vasculhar e ver se a gente encontra a Mia, o Bartô, o Mike, alguém diferente. Pode ser? Pode ser. Mas se eu não sabe dar o certo pro lugar que a gente vai. Bom, eu sei que tem uma ponte. Uma ponte. Que ponte? A ponte que... A ponte que... Eu não sei exatamente onde ela leva. Eu cheguei há alguns dias. Quanto mais longe da facção nova a gente puder ficar, melhor. Não. Não? Quanto mais perto... Eu quero me vingar daqueles caras. Você. Eu não. Eu quero. Eles com certeza têm a ver com a morte da minha irmã. Mas não tá na hora pro copio. O quê? A gente não tem nada. A gente tá sozinho. E ele tá todo machucado. Por isso mesmo. É outro motivo pra acabar com eles. Mas ele não vai conseguir se a gente não tratar os ferimentos dele. Ele tem que se recuperar. E é por isso que a gente vai tratar ele e acabar com eles também. Ai, raciocina pro copio. Pra gente tratar, a gente precisa achar coisa. E por aqui a facção nova já dominou tudo. Esses caras... A gente tem que acabar... Dar um fim nisso. Eu sei que você quer isso. Eu também não quero e eu não gosto da facção nova. Mas a Yasmin sumiu. A Mia sumiu. O Bartô sumiu. O Mike sumiu. Só tem eu, você e o Gus. E o Gus tá extremamente ferido. Vamos atrás de suprimento. Atrás de outra região. Onde eles não devem ter explorado ainda. Tá bom. Mas assim que a gente conseguir curar ele, a gente vai acabar com esses caras. É o que eu quero. Não garanto que a gente vai conseguir. Mas... Eu também quero minha vida. Tá bom. Bom, eu tô surpreendentemente pressionado. Não tem muito zumbi nessa região. A facção até que fez um bom trabalho. É. Eles sempre fazem. Uma vez que a gente viu o zumbi foi descendo lá naquele lugar, né? Porque lá eles não fiscalizam. Certo? Onde... Agora... Onde ficou a luz do dia? Ah, Wayne. Ali! Ai! Eu acho que o seu amigo não tá muito bem. Valeu, Gus! Eu fui mal. Só quero ir mais rápido possível, vai. Como é que você fala embaixo d'água? Tô aprendendo. Foi um curso intensivo que eu fiz antes de tudo isso. Tá. Ai, meu Deus do céu. Meu cavalo. Eu levo ele pra você, véi. Como você? Toma. Eu quero. Obrigado. Onde tem essa tal ponte? Vocês sabem? Acho que é por aqui, né? Você que falou da ponte, não sabe onde fica. Você já foi nela? Já passei por perto. Quando eu cheguei, eu tava quase aqui. Ah! Eu acho que é melhor deixar seu cavalo aí, né? Depois você pega ele. Foi um presente da Yasmin. Eu podia levar ele. Podia ser útil. Ai, mata esse cavalo logo. Para com isso. O cavalo não tem culpa. Não tem nada. Isso tá atrapalhando a gente. Procopio, para com esse pensamento também. Não faz sentido. Não vai fazer diferença mesmo. Não faz sentido o quê? Não faz sentido. Não faz sentido que ela matou a minha irmã. Como você... É que meu avô me ensinou a andar de cavalo. Certo. Ai, droga. Eu não consigo andar muito bem de cavalo. É, eu tô vendo. Se você quiser, eu posso te dar umas aulas. Ah. Vai falar sério. Deus do dia. Meu Deus do céu. Tá, eu não sei. Cavalgar. Qual o problema? Mas você sabe escalar a árvore, pelo menos? Escalar a árvore? É. Não, também, né, moço. Um ataco. Eu tô vendo que você já tá melhor, né? Né, eu tô bem melhor. O amor, gente. Tá. Vamos por terra, então. Ai. Tá longe. Não sei. Pera, não. Eu tô vendo a ponte daqui. Tão bem perto, na verdade. Ali, ó. Ela tá logo ali. Tá vendo, Gus? Você passou por ali? Eu acordei próximo dali. Ué. E você não chegou a ir lá ainda? Não. Eu não sei o que tem do lado de lá. E você, ô, Procópio? Já passou por ali? Procópio. Oi. Tô aqui. Você caiu lá, mano? Cadê ele? Tá ali, ó. Ah, ele tá ali. Eu tô atrás dele. Vem, Gus. Tá chegando aqui. Vamos. Tô perto. Tô perto. Eu acho que eu peguei um resfriado. Saúde. Gente. O quê? Gente. O que que é isso? Achamos elas. Aonde? Aonde? O que que você tá fazendo com esse cara? O que que eu vou fazer com você? O que que eu vou fazer com você? Eu tô. E você? Eu tô com caldade. Calma, mano. Eu não senti muita sua falta. Fica calma. Eu não sei que tá tudo bem. Mas... Eu não sei como eu tô quando eu tava ruim. Acu iris seguro. Acu iris seguro? Fala direito, moleque. Cala a boca. Eu também acho ele fala muito bem. Calma. Você tem uma equipe meio... Pelo menos eu tenho uma equipe, não é, Procópio? Ah, mas eu me viro melhor que você. Ah. Mia, como é que você tá? Cadê o Bartô? Eu tô bem. Ele foi buscar uns mantimentos. E ele me deixou com o Mike. Ah, pelo menos o Mike... Cadê o seu capacete, Mike? Mike. Irei. Mike. A gente não tem muito tempo. Eu perdi a sua roupa, me desculpa. Minha roupa. Cadê? Onde que tá minha roupa? Eu não sei. Que roupa? Ai. Chega de chorar, Gus. Já deu. Já deu. É, chega. Daqui a pouco você... Você não tá muito bem de saúde. Eu tô com... Se passar mais um dia, você morre, cara. Vamos procurar. Vamos adiante, vai. Pessoal, o plano é o seguinte. Vamos atravessar essa ponte. Eu não sei o que tem pra lá, mas eu suponho que lá a facção nova não tenha, sei lá, dominado ainda. O que vocês acham? Não sei. Depois da ponte tem umas casas. Dá pra gente procurar mantimento. Como que você sabe disso? Ah, quando a gente andava pela cidade. Ah, é verdade. Eu tava lembrado disso. Bem que você me falou, né? Fica de guarda-costas. Pra lá, eu suponho que deve ter zumbis. Certo? O que foi, Procópio? Não sei. Tô contando aqui, tá faltando alguém, não? É verdade. O Bartô? Cadê o Bartô? Ele foi buscar mantimentos. Exato. Ah, tá. Sozinho? Quanto mais pessoas, é melhor. Tchau. 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 Tchau.